Olá pessoal, tudo bem? Dessa vez estamos na cidade de Muribeca, Muribeca que fica no Baixo São Francisco, no norte de Sergipe, próxima à cidade de Propriá, 31 quilômetros. Muribeca que tem 7.653 mil habitantes, Muribeca que tem nome de índio, né? É nome de índio. E a gente vamos fazer agora uma matéria sobre a cidade de Muribeca. Eu que já vivi sabão em Muribeca, já trabalhei nessa cidade quando morava em Capela. E agora nós vamos fazer uma matéria aqui nas principais avenidas e ruas da cidade de Muribeca em Sergipe, tá bom? Acesse nosso canal, curta, compartilhe e se inscreva. É galera, estamos aqui na avenida principal, isso mesmo. Já fizemos uma gravação aqui tempos atrás, mas foi muito rápido. Nós estamos gravando aqui o colégio de Muribeca, o colégio de que é desse passagem, com um desenho muito bonito, falando da cultura, né? E também trazendo um pouco da história de Muribeca, tá bom? Logo aqui galera, na avenida principal de Muribeca fica a Secretaria Municipal de Assistência Social. Como vocês estão vendo aí. Mas aí na frente um pouco a Prefeitura Municipal, dá um giro aqui para as principais ruas dessa cidade. Aqui pessoal, é onde funciona o comércio, a feira da cidade, dia de domingo, né? É onde tem aqui a feira, o comércio. O comércio um pouco tímido de Muribeca, onde nós estamos aqui gravando. Vamos gravar na íntegra aqui, viu? É, galera, estamos aqui em Muribeca, que já pertenceu a própria A, na épocas passadas. Estamos gravando o Coreto Central aí, da cidade de Muribeca. Essa rodovia aqui galera, é a rodovia que vai para a BR-101 e que também vai para, que leva a cidade de Capela, né? E outras cidades, assim como Japaratuba. Aqui é a companhia de polícia de Muribeca, onde vocês estão vendo aí, que pertence ao batalhão de própria A. E aqui, vamos encerrar o nosso vídeo aqui, beleza? Não esquece de acessar o nosso canal, curtir, compartilhar e se inscrever. E breve estaremos em novas cidades, trazendo para vocês mais informações. Tá bom? Aqui é o terminal final da cidade de Muribeca. Aqui é a entrada, né? Como eu filmei ali agora, mostrei para vocês. E é um Cristo aí, de braços abertos aí, na cidade de Muribeca. Valeu a todos, galera. Beleza? A gente vê outros vídeos por aí.